Então tá pronto aqui, vamos fazer a quarta parte, tá? A quarta parte do cordeiro, tá? Já está na panela de barro Agora eu vou colocar, ó como o arroz ficou soltinho, ó Parece ter arroz japonês Então vamos colocar aqui o arroz Vamos colocar aqui o arroz Meu Deus do céu, olha o cheiro Olha o cheiro do bacon Olha o cheiro da canela A polentina já tá querendo ir embora Então eu tenho que apressar Vamos pegar mais aqui Vamos pegar aquela concha pequenininha, né? Tem aqui Essa daqui, ó Vamos pegar o molho Pegar o molho e vamos jogar aqui, ó Ficou um molho bem cremoso por causa do iogurte, né? Vou baixar esse fogo aqui, né? Molho Que cheiro! Que cheiro! Me dá a lentilha aqui Agora vamos pegar a lentilha, né? Pegar a lentilha bem cozida, ó Como que ela tá Bem cozida Vamos colocar ela aqui Vamos colocar ela aqui Vamos colocar ela aqui Agora vamos pegar mais uma camada de cordeiro Orra cara E jogar aqui, ó Mais uma camada de cordeiro E jogar aqui, ó Olha o molho, cara Olha o molho, o cheiro do vinho branco Coloquei vinho branco Gengibre, canela Olha o safrão Cebolinha Ó Cebolinha Pimenta do reino Pimenta calabresa Ó Ó Então agora vamos pegar mais uma camada desse arroz japonês aqui Ó Olha o cheiro do arroz E jogar aqui, ó Mais uma camada E jogar aqui Ha Doutor Samir, se ver esse filme, vai ficar louco lá Daqui a pouco esse filminho já tá no Facebook Vai tá no No YouTube Alô, Santa Cruz Mangaratiba Ibicui Passou uma Passou um Passou um vento aí Vamos pegar mais uma camada de lentilha E Colocar aqui Ai meu Deus do céu Colocar aqui Tô achando que essa panela vai ser pequena Minha panelinha de barro Essa panelinha ali, aqui, é lá de borrete Então, na última camada Vamos colocar mais cordeiro Tá fritando a cebola? Colocar mais cordeiro por cima Caramba Caramba Tô com meu braço doendo já Segura aqui pra mim, faz favor Segura aqui Segura aqui Eu tenho que acabar Tenho que acabar com o meu O meu filme E o meu cordeiro Aô Viu pedação de cordeiro aqui O bacon Fala sério Como diz o Fernando Sérgio Fala sério Mais uma camada de arroz Viu como com o arroz Com o arroz japonês Fazer com o braço esquerdo Que o meu braço tá doendo Jóia Agora Tá pronto Tá pronto Agora eu vou pegar esse molho aqui Que sobrou E Regar ele Eita Olha o cheirinho do gengibre Olha o cheirinho do gengibre Canela Banha de porco E o toque final Vai ser a cebolinha Aqui por cima Agora Vamos pegar essa panela aqui Vamos fechar ela Vamos fechar ela agora Cadê a tampa dela E vamos colocar no forno Vamos colocar no forno Por 30 minutos Tem que tirar aquela grelha do forno lá Será que ela vai dar? Tem que colocar na última Então vou desligar por aqui Tá? Desligar por aqui Que já tá fritando a cebolinha aqui Pode tirar a grelha De novo Tá fritando a cebolinha aqui Isso é uma delícia Essa cebolinha frita E vamos colocar Vou colocar o cordeiro no forno